A Polícia Federal prendeu hoje um candidato à Prefeitura de Coari, no Amazonas, distribuindo dinheiro para uma multidão de eleitores. Rayone Cabral será investigado pelo crime de Caixa 2. E esse é só mais um dos mais de 100 inquéritos instaurados pela Polícia Federal para investigar esse tipo de crime desde o início da campanha municipal. A multidão se aglomerou na praça de Coari, no interior do Amazonas. Na parte de cima de um monumento, o candidato a prefeito Rayone Cabral, do partido Mobiliza, jogava dinheiro para a população, há quatro dias da eleição. A Polícia Federal prendeu o político em flagrante pelos crimes de corrupção eleitoral e Caixa 2. Agora, os agentes instauram um inquérito para investigar as circunstâncias do episódio. Se for condenado, a pena de Rayone pode chegar a nove anos de prisão. E ainda ficaria inelegível. Esse inquérito agora faz parte da Operação Eleições 2024, realizada no país inteiro. Um levantamento realizado pelo Jornal da Cultura no Banco de Dados da Polícia Federal mostra que a maioria das investigações dessa operação está relacionada ao crime de Caixa 2. São mais de 150 inquéritos entre agosto e o início de outubro. Em seguida, aparecem casos de compra de votos, com 104 investigações em andamento. A ação da Polícia Federal já apreendeu mais de 5 milhões e 700 mil reais desde o início da campanha. Se a gente observa a existência de fraude, corrupção, Caixa 2, no decorrer do processo eleitoral, a Justiça Eleitoral vai ser obrigada a analisar e investigar esses fatos. A partir dessa informação, pode-se iniciar ou uma AIG, que é uma ação de investigação da Justiça Eleitoral, ou uma AIM, que é uma ação de impugnação a mandato eletivo. Cada uma dessas duas ações tem processos específicos, mas que podem vir a carretar a inelegibilidade daquele candidato. O número de inquéritos que apuram crimes eleitorais deve crescer ainda mais até o fim do segundo turno. Em 2020, na última eleição municipal, foram mais de 1.600 investigações entre agosto e novembro. E 17 pessoas foram presas em flagrante. Antes das eleições, a gente só tem a possibilidade de uma ação de investigação, que a partir dela a gente pode constatar um ilícito eleitoral ou não. E até essa investigação existir e ela ser julgada, provavelmente já vai ter passado, tanto as eleições quanto até mesmo a diplomação. Nós não conseguimos contato com a defesa de Raione Cabral, preso na operação desta quarta-feira.